No coração da Serra Gaúcha, esse parque possui um grupo de réplicas de antigas casas em Chaimel, nos primeiros anos da colonização, e com muito para conhecer dentro delas. O Museu Municipal de Nova Petrópolis fica aqui no Parque Aldeia do Imigrante, em um prédio que já foi um dia o Hospital da Cidade, que foi erguido pelo médico imigrante germânico Carl Wisman. Ele tem uma história muito interessante, porque ele foi um dos voluntários da pátria, que se alistaram para a Guerra do Paraguai, e em compensação, no final da guerra, onde ele exerceu a sua medicina, ele foi agraciado, então, com uma promessa para esses voluntários da pátria, que era uma quantidade de dinheiro e um pedaço de terra. Mas, além disso, pelos bons serviços prestados, ele ainda foi agraciado com o título de doutor em medicina pelas mãos de Dom Pedro II. Entre os objetos, chama atenção a bela coleção de relógios de parede, além dessas armas de caça, lousas usadas pelos alunos e antigos instrumentos musicais. E aqui, no segundo andar, ainda tem uma exposição de vestimentas típicas de grupos folclóricos de dança da região, principalmente da cultura germânica. E aqui, no segundo andar, ainda tem uma exposição de vestimenta. Vou te mostrar agora uma exposição de maquetes de antigas casas da região de colonização germânica aqui do Rio Grande do Sul. São mais de 50 modelos feitos pelo Sr. Iteno Kressler da Silva. Um trabalho espetacular! Um trabalho espetacular! Um trabalho espetacular! Legenda Adriana Zanotto Uma parte desses prédios nem existe mais, mas outros ainda estão bem preservados como a igreja da própria aldeia do imigrante. Legenda Adriana Zanotto E em uma rápida conversa com uma das monitoras do parque, conhecemos as melhorias pelas quais está passando este lugar. E o meu objetivo é manter, preservar, contar, cultivar. Então é algo que a gente tem muito comum aqui na nossa cidade. Todo mundo tem o hábito de visitar, inclusive o morador. Vem, visita, aprecia as novidades, sugere coisas novas. Vem de novo, olha aquele detalhe que não viu, olha com mais atenção, aprende uma coisa nova. É importante. É importante. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. Obrigada. Se tu gostou do vídeo, acessa destinosnosul.com, que tem muito mais conteúdo para ti. Também tem links para as nossas redes sociais e para os nossos passeios de um dia, incluindo Nova Petrópolis, a paisagem e a história, onde a gente vai conhecer esses lugares incríveis que eu te mostrei aqui. Vamos junto. Obrigada. Obrigada.